Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Uma boa semana pra vocês, uma boa tarde, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem comigo, graças ao bom Deus, tudo jóia E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações referentes aí à DLC, né? Dawn of Ragnarok Galera, antes de falar qualquer coisa, já peço pra vocês que deixem aquele like trucidador matadeiro Auxilia muito o trabalho que eu faço, tá? Se ainda não é inscrito do canal, seja muito bem-vindo É sempre um prazer ter vocês aqui comigo e avalie também aí, quem sabe, a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal Pra ter também benefícios exclusivos com a gente, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, como vocês já estão vendo na tela aí, né? A revista, né? O site, na verdade, Game Ranch, eu acho que é assim que fala Ele recebeu aí uma atualização trazendo aqui informações, ó, na verdade foi publicado há 7 dias E só apareceu no meu feed agora e por isso que a gente tá falando sobre isso, tá? Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok DLC é mais longo do que Assassin's Creed Origins A Ubisoft confirma quanto tempo os jogadores podem esperar da DLC Perdão, pessoal Da DLC de Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok Que é um pouco mais longo que Assassin's Creed Origins, tá dizendo aqui o Joshua A Ubisoft revelou inicialmente, oficialmente, o próximo grande DLC de Valhalla, tal, Dawn of Ragnarok Os jogadores retornarão ao papel de Havi enquanto ele se aventura em Svart of Hain Um reino anão dilacerado por gigantes invasores de chama e gelo também Ele tentará salvar seu filho Baldur e salvará anões, lutará contra novos inimigos e muito mais A expansão de Dawn of Ragnarok é realmente ambiciosa Trazendo muitos elementos mitológicos pra contar uma nova história Resta saber, né, o que eles colocam aqui Resta saber o quanto ou mesmo se isso afeta Eivor ou a sua história moderna E na verdade é isso que a gente mais quer saber, né Eu não acredito que a Ubisoft vá, sei lá, mano, jogar uma DLC mitológica sem nenhum plot ISO Sem nenhuma ligação com o que tá acontecendo com Envor ou mesmo com Bassin, né No dia moderno E essa não é só a nossa dúvida Como a gente pode ver aqui, é dúvida até mesmo da galera lá de fora, né Beleza, ok O que os jogadores sabem é que isso acontece em uma nova caixa A tradução tá literal, tá, pessoal Quase um terço do tamanho da Inglaterra Bom, eu acho que é o tamanho do mapa que eles estão falando aqui, né Assassin's Creed Infinity não é gratuito pra jogar, tá Apesar de ser menor que a Inglaterra Dawn of Ragnarok ainda possui 35 horas de jogo De acordo com a Ubisoft Então não é rumor, galera Aqui esses caras estão falando que realmente a própria Ubisoft confirmou essa informação Assassin's Creed Valhalla, para contextualizar Apresenta uma história principal De aproximadamente 56 horas Isso o jogo base, né A Ubisoft pode significar que Dawn of Ragnarok Terá 35 horas Incluindo o tempo necessário Para limpar o mundo aberto Opa Olha o que eles estão falando aqui, pessoal Essas 35 horas Não são de história Ah, Cali, isso aí não é novidade pra ninguém Concordo Mas até então a gente não tinha a confirmação, né Ah, ao que parece Essas 35 horas Essas 40 horas É com a história contada Mais o limpa-mapa Mas de qualquer forma Isso chega perto Da hora de jogo principal De Assassin's Creed Valhalla Que é 56 horas, tá Dawn of Ragnarok Fica aquém de Assassin's Creed Odyssey Por apenas algumas horas O que leva cerca de 43 horas Em média A duração de Assassin's Creed Odyssey História No geral, porém Dawn of Ragnarok É mais longo Do que a história De Assassin's Creed Origins Que chega aí Em média De 30 horas Tudo bem A história de Origins É 30 horas E o conteúdo total De história Mas limpa-mapa De Ragnarok É 35 horas Ok Não devia ser um paralelo Não devia ser uma comparação Isso aqui Mas tudo bem Ok Porque um é só história E o outro é limpa-mapa Incluso, né Não é muito surpreendente Que Dawn of Ragnarok Seja mais longo Do que qualquer outro jogo a ser Desde o primeiro Até Syndicate Isso é verdade Desde o primeiro jogo Até Syndicate A gente tem muito menos De 30 horas Isso é fato Uma vez que eram mais curtos Mas o fato de levar mais tempo Do que a história De Assassin's Creed Origins É um grande problema Novamente Não é certo Quanto desse tempo do jogo Para Dawn of Ragnarok É história Versus complementar O mapa aberto do jogo Né Dessas 35 horas Embora a gente já saiba Que tem limpa-mapa incluso Ainda não é confirmado Não dá para saber Se O quanto dessas 35 horas É história E o quanto É limpa-mapa Mas fãs dedicados Da franquia Podem Esperar Ficar em Svartalfheim Por mais tempo Que a história Dos jogos Anteriores Né Do que a maioria Dos jogos De Assassin's Creed Ok Isso é verdade Quando Dawn of Ragnarok For lançado Em 10 de março Haverá tudo isso E muito mais Para completar Com uma gama De novas habilidades Beleza Um dos mais interessantes Pode ser o desafio Da Valkyria Uma arena de batalha Onde os jogadores Podem enfrentar Novos e antigos Beleza Mano Isso aqui Ok Tá Beleza Então a notícia é essa Né Basicamente Tá confirmado Mesmo Que será uma expansão Grande Tá De 35 40 horas De verdade Porém Como já era De se imaginar Né É Isso aí É junto Com A O limpa mapa Que você vai ter que fazer Né Na expansão Não é possível Afirmar ainda O horário A quantidade Né De horas Que nós teremos De história Mas eu espero Que seja Pelo menos Aí Umas 20 Horinhas Né Ubisoft No mínimo Aí Porque pra pagar O que tá sendo Cobrado Da galera Pra uma expansão Ser menos Que isso É dolorido Eu já falei Pra vocês E repito Galera Não é o momento De comprar isso Tá Eu sei que a maioria Tá estigada Pra caramba E eu super entendo Vocês Mas pelo preço Que tá sendo cobrado Não é o momento Esperem Promoções Que geralmente Galera Esse tipo de conteúdo Vocês sabem Mano Cai A preço De banana A gente vai chegar A ver esse conteúdo Por 30 reais 20 reais 40 reais Não tô mentindo É verdade Espera uns meses Aí cara Espera uns meses Que esses valores Realmente caem Qualquer nova informação Eu vou estar trazendo Pra vocês Mas eu fico feliz Em saber Que esse conteúdo Realmente vai ser Um conteúdo grande Pô 40 horas a mais De gameplay Né Independente Do que for Fazendo no mapa Pra eu Calil Isso sou eu Falando Tá bom Você pode discordar Enfim Eu fico feliz Pô É 40 horas a mais Jogando um game Que eu gosto Entendeu E esperando Né Esperando De verdade Que tenha Plots aí Talvez com o dia Moderno Mas pelo menos Com os ISOs A gente precisa Não pode ser um conteúdo Simplesmente Jogado e largado Porque a mitologia Vende Né Vamos esperar Qualquer novidade Eu deixo vocês cientes Também Beleza Siga o livro Nas redes sociais Os links todos abaixo Vai ser um prazer Ter vocês lá também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau Tchau